Oide, mas salve queixos né, tá bom, sem novidades temos de chove, 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 começou aí a tarde, tá sentindo até agora, é muito bom, tá muito tempo. Mês que chove bastante, dezembro e janeiro né, vamos ver, precisamos carregar os reservatórios, então, a salvação tá agora, nos próximos meses né, mas que bem, propagação, eu venho corujando também aos 80 de vez em quando, pelo SDR, eu venho notado que...